E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais uma receita top, uma receita para quem quer ficar monstrão, beleza? É muito simples e muito fácil, cara, e vai ficar muito top. Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Aqui nos ingredientes dessa mistura monstra aqui, vai 3 ovos, vai trigo, vai farinha, sal, um pouco de canela e um temperinho aí para ficar delícia, beleza? O primeiro passo em fazer, vamos quebrar esses 3 ovos aqui, botar dentro do prato, mexer com clara e gema tudo, bater bem. Beleza? Eu vou colocar aqui dentro e rapaziada, voltamos aqui com a nossa receita top. Essa receita aqui, cara, vocês vão ganhar no mínimo, cara, 2kg por semana em massa muscular fazendo essa mistura, essa receita todo dia, beleza? Ô galera, então eu bati os 3 ovos, botei aqui dentro, né? Se vocês quiserem adicionar 100ml de água para dar aquela sustância, para dar aquela um pouco mais de... 100ml não, pode ser isso, 80ml mais ou menos, beleza? E aí o que acontece, agora eu vou botar a farinha. A farinha, cara, você pode colocar... Ah, só certifique-se que é o prato fundo, tá? Se vocês fizerem um prato raso, não vai dar certo, porque tem que ser um prato fundo, beleza? Ó, vocês podem colocar aqui... Uma... Duas... Três... Três colheres de farinha bem gordas daí, beleza? Eu vou bater agora essa farinha aqui, aí depois eu vou acrescentar o trigo ali, beleza? E já voltamos aí com a programação normal, beleza? Uma colher de farinha, beleza? Bem gorda. E mais uma colher de trigo, beleza? Ó, agora sim vai ficar... Não pode ficar muito mole, tem que ficar bem... Digamos, mais rígido. Não pode ficar com uma mistura muito mole, porque depois vocês vão colocar no fogo... E aí ela vai abaixar um pouco mais, entendeu? Tem que ser bem gordinha daí, tem que ter uma consistência bem gorda daí, beleza? E agora é o seguinte, eu vou botar um pouquinho de canela... E um pouquinho de tempero. O tempero fica a critério de vocês daí, beleza? Vou botar mais uma pitadinha de sal aqui, né? Pra ficar bem... bem salgadinho. Então, aí o que acontece? Eu bati, ficou bem grosso, ó. Entendeu? Ficou bem grosso. Aí eu botei aqui umas duas colherinhas de canela. E botei um temperinho aqui. Agora eu vou bater tudo, vou fazer a batida final aqui, vou misturar bem, beleza? E eu vou botar no fogo daí. A hora que eu botar aqui no fogo aqui eu vou passar pra vocês a temperatura e o tempo daí, beleza? É um forno... É um forno da Fischer, beleza? É um forno bem simples, mas é um forno muito bom, beleza, galera? Aí eu vou voltar aqui, vou mexer aqui o restante, vou deixar bem mexidinho, beleza? E já voltamos aí. E aí, rapaziada? Então ficou aqui no forno mais ou menos 20 minutos, né? Ah, Rudi, como é que eu sei que tá bom? Tá vendo aquelas bordas ali, ó? Elas tão bem queimadas, né? Elas tão... Borda queimada, né? Ó, as beiradas ali tão bem queimadas, então é sinal de que já tá ficando bom daí, beleza? E também ela tá bem gordinha, tá bem estufado. E a parte do meio ela tá bem bonedinha. Isso significa que por dentro também já tá bem assado daí, beleza? Agora que eu vou tirar daqui, só cuida que o prato está extremamente quente. E eu recomendo vocês pegarem um pano de prato molhado, dobrar umas três vezes e pegar bem na beiradinha daí, senão vocês vão queimar a mão daí, beleza? Eu vou tirar daqui agora, vou botar ali pra cortar. Eu vou cortar umas quatro fatias e vou mostrar pra vocês como é que ficou, beleza, galera? Bom, galera, só lembrando, cara, que tem que ligar o aquecedor inferior e o aquecedor superior daí, beleza? Aí eu botei aqui pra 200 graus e botei aqui pra 15 minutos. Só que eu sempre boto um pouco a mais pra que ele não desligue e eu tenho que botar aqui e botar a temperatura de volta. Mas é uns 15 minutos. O que acontece? Como o forno não tá pré-aquecido, ele vai demorar um pouco mais daí, beleza? Então, a hora que ficar no ponto, eu vou mostrar pra vocês daí, beleza? Já voltamos aí. Nossa, galera, acabei de cortar aqui, olha só a consistência. Olha, ficou bem durinho porque foi colocado bastante farinha e trigo. Cara, ficou muito bom, muito bom mesmo, cara. Muito gostoso o cheirinho. Nossa, velho. Essas partes aqui que estão torradinhas, cara, depois vocês tiram pra correr. Tipo, fica tipo um torresminho, cara. Meu, a coisa mais gostosa, cara. E, meu, ficou muito bom, cara. Comi esse pedacinho aqui, olha. Nossa, velho. As lombrigas já estão saltitando. E aí, ficou extremamente gostoso, beleza? E aí, eu recomendo que sempre tenha um copinho de jala no lado, né? Pra dar aquela descida gostosa. E quem quiser passar uma maionese também vai ficar... Nossa, cara, é receita dos deuses. É um segredo, cara, meu. Muito, muito top, beleza? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E se for feito com quatro ovos, dá pra duas pessoas daí, beleza? Esse com três ovos aqui, seguindo a minha receita que eu fiz agora no vídeo, uma pessoa que tá treinando, ela come tranquilamente, beleza? E se por acaso você comeu e achar que precisava de mais, que queria mais, só acrescenta um quarto ovo daí, beleza? Lógico que vai ter que botar mais duas colheres de trigo, mais duas colheres de farinha daí. Ou uma e meia, beleza? Até começar a ficar consistente, como eu mostrei no vídeo, beleza? Ô, galera, ficou muito bom mesmo. Então, assim, se você chegou até aqui no final do vídeo, dá aquele like pra mim aí, cara. Dá aquele comentário. Se inscreve, fortalece o canal aí. E deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais receitas deste tipo, né? Que eu tenho várias pra passar pra vocês com ovos, beleza? Também tem vitaminas também. Cara, ficou muito bom mesmo, cara. Ei, agora vou aproveitar e vou comer esse prato que eu tô com uma P, uma P fome, entendeu? E é isso aí, cara. Um abraço pra vocês e até a próxima receita. Falou! E aí, rapaziada, olha só, meu, destruí o prato. Raspei tudo que tinha pra raspar. E, cara, meu, é muito gostoso, cara. Cara, enche muito e tu vai ficar pelo menos umas 4 horas sem comer. Cara, é muito bom. É bom pra quem acorda de manhã e quer... É bom pra quem acorda de manhã e quer ter a primeira alimentação bem forte. Ou, de repente, se você treinou de tarde e quer passar a noite inteira com proteína no organismo, ter aquela digestão bem demorada, o ovo proporciona isso daí pra vocês daí, beleza? Ah, uma outra coisa. Aí você fala, Rudi, como é que faz pra limpar tudo isso aí que agora grudou no prato e tal? É bem simples, cara. É bem simples. Vocês vêm aqui, ó. Deixa aqui na pia, enche de água. Enche o prato de água aqui. Porque aí o que acontece? Você vai botar água aqui no prato. Enche até quase em cima, beleza? Enche, enche até o talo, até o máximo, beleza? Aí você pega e bota um pouco de detergente aqui, né? E aí deixa agir, cara. Deixa agir umas duas horas. Ele vai amolecer tudo isso aqui de novo. Aí depois é só passar a esponja e vai sair bem facinho. Beleza, galera? Então, por hoje é isso aí. Eu ia finalizar antes, mas agora eu vou finalizar agora porque, cara, ficou muito bom. E eu tive que passar mais umas dicas pra vocês, beleza? Então, até a próxima. Agora sim.